Salve, salve, trader. Esse cara já mostrou que é possível começar com pouco capital no day trade. Então, se você já tentou de tudo e está procurando a virada de chave, confere o primeiro link na descrição. Porque a curto prazo só ganha dinheiro que manja muito de trade. Trade é o quê? Compre e venda, compre e venda, compre e venda. Make diariamente. Mas é difícil demais isso, cara. É lógico. É profissional, né? O cara está num iate, como as mulheres. Quer fazer o meu curso? Arrasta pra cima. É picareta. É picareta? É picareta. Não tem um que não seja. É mesmo, é? É. Aí, o que acontece? Eu lancei uma campanha famosa, que eu tenho hater pra caralho, né? Você tem hater pra caralho? Tem hater. Mostra a DARF. Ah, eles querem que mostre a DARF. Eu peço. Cadê a DARF? Eu mostro, né? Eu sou ganhador, né? Porque o cara é ganhador, o cara pagou imposto. Lógico. Cadê a DARF? Então é só tu mostrar uma DARFzinha, filho. Digamos que tu ganhou uma graninha. Mostra uma DARFzinha que tu pagou. Uma só. Uma. Os caras ficam loucos. O cara montou. Não preciso provar nada pra ninguém. Não quero expor meu patrimônio. Bloqueia, bloqueia, desaparece e muda de assunto. Por que que não mostra DARF? Se o cara é exposto... Bola DARF é o... Eu sei. É o pago. É o pago. Porque tu ganhou dinheiro, tem que pagar. Não tem conversa. Lógico. Se tu tá no teu CPF, tu ganhou dinheiro, tu paga. Normal, normal. Então, o médico. O médico, né? A tua mãe vai ser a tua esposa. Paola, vai se fazer uma cirurgia. Tu vai fazer uma cirurgia com quem? Com um médico. Um cara reconhecido. Claro. Um cara que deu certo. Claro. Ou tu vai fazer com um cara que tem um diploma na parede que tu nunca ouviu falar. Uhum. Entendeu? O Neymar. O Neymar é bom jogador? Ele faz gol ou não faz gol? Ele faz gol. Não é assim, cara. O trader, ele ganha dinheiro ou não ganha? O trader não ganha dinheiro? Não ganha dinheiro. É lenda? É lenda. O cara que faz trade não ganha dinheiro? Não ganha. Nenhum ganha? É uma minoria como o futebol. Entendi. Um ou outro que consegue... Não, quantos jogadores de futebol tem no Brasil? Claro, claro. Amadores e profissionais? Entendi. E o craque? 100 mil. Quantos caras ganham dinheiro? 100. É. É a mesma coisa? Mema coisa. Mema coisa? Mema coisa. Eu tenho um áudio maravilhoso desse mesmo, eu vou te mandar, tu vai chorar. Mema coisa. Mema coisa, igualzinho. Então o cara que tá... Por exemplo, o cara vende curso pra trader. O curso é 3 pau. Ele vende 100 cursos, ele ganha quanto? É. 300 pratas. Aí ele vai te mandar o DARF. Cadê a DARF? Cadê a DARF? Não tem, mas ele foi num barco. Ele alugou um barco, pagou a diária do barco 2 mil, filmou umas bundas e tá lá, arrasta pra cima. E jogando aqui fazendo as 5 dinheiros. Fazendo as 5 dinheiros, entendeu? Eu achei demais. O cara tem grana. O que a turma tá fazendo. A turma aluga avião parado. No chão. Exato. É isso aí. Entendeu? Dois contos. Entra no avião, senta. E aí o que acontece? Quando o cara faz um trabalho sério... Tem um jatinho e tal, e tá parado no chão. Quando o cara faz um trabalho sério... Olha que gente lazarenta. Se ganha dinheiro com isso, é picareta. É o cara do iPhone e do tijolo. É, então. Te dou um exemplo clássico. Ano passado eu perdi dinheiro no segundo semestre. Você não, a humanidade. Não, não, não. Você é como se fosse só você. Porque assim, não, nos últimos anos eu tive muito sucesso e tal. Eu acertei a crise, cara. Eu acertei a crise. Caralho. Eu acertei a crise, cara. Antes da crise cair, eu tava apostando na queda e quando bateu no fundo eu comprei. Eu acertei. Tudo. Aí eu perdi dinheiro. E eu mostro lá que eu tô perdendo. Entendeu? Eu tô perdendo aqui. Tô tomando forte. Com gosto. Mas tem que ter paciência. Tô tomando. Tá vindo um salame gigante. Um salame sim, voador. Só que assim, eu vou buscar. Porque eu já tive nessa situação N vezes. Eu já tive perdendo 30, 40% do patrimônio N vezes, 20 vezes. E pra mim é normal isso. Faz parte do game tu perder. Porque assim, pega o atleta, Nadal. Nadal ganha 53% dos pontos. Sim. Faz parte de perder, lógico. Entendeu? Lógico. Pega o Jordan. O cara errou 70 pontos decisivos. Mas os que ganhou também é. Assim, quantos por cento tu precisa acertar? Tu precisa acertar mais do que errar. Então o teu número tem que ser possível. Ou às vezes até tu pode errar mais do que acertar, mas quando o teu ganho é maior do que o teu presente. Você também, quando acerta, acerta a porrada, né? Acerta a porrada. Acerta na final já, né? Exato. O meu caso, assim, eu usualmente, quando eu faço uma operação mais arriscada, eu erro 7 ou 8 de décimos. Quando acerto 2, eu pago as 8, mas tantas. Então, assim, a gente tem que mostrar essa cultura de ser de verdade. Mas tem que começar desde moleque, não tem fé? Não. Você vem da economia, não é onde você veio. Qual é a tua formação? Cara, eu trabalhei em banco bastante tempo. Eu trabalhei em banco bastante tempo. Aí depois eu empreendi no mercado financeiro. E aí vim, assim... Mostra o DAF. 20 anos. Mostra o DAF. Aí o cara falou assim, ó, porra, meu, mas... Eu consegui... Eu consegui... Eu tava quebrado, né? Eu consegui pegar uma grana no Cheque Especial e fazer uma mega cena de Natal. Então, assim... Mas, assim, foi 20 anos... O que você fez, mano? Eu fiz. Você fez essa cagada? Eu fiz. Aí, por exemplo... Você entendeu o que ele fez? Do Cheque Especial? Entendi. Ele pegou o empréstimo dos que é o pior doce do mundo. E você botou no... Botei no game e fiz uma mega cena de Natal. Aí, por exemplo... Não foi de uma hora pra outra. Foi em dois anos. Mas não faça isso, né? Mas eu quero o seguinte... Meu, como é que tu... Pô, tu tem sucesso em temas. Eu fiquei 20 anos me fudendo e eu quebrei sete vezes. Você quebrou sete vezes? Sete vezes. Dessas sete vezes que eu quebrei... O que é quebrar? Tu zerar o patrimônio. Das sete vezes que eu quebrei, três vezes eu fiquei devendo. Porque eu tive que reparcelar a dívida. Fiquei pagando. Caraca. Mas como é que tu quebrou? Vamos lá. Como é que foi a sua primeira quebrada? Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Dá um exemplo aí. A primeira quebrada... Tá com o DAF aí? A primeira quebrada foi assim. Eu comecei com dois mil reais. Aí eu fui pra setenta mil reais. Estou fazendo operações... Peraí. Como assim? Você pegou dois mil reais e comprou o quê? Ah, derivativo. Que é uma operação extremamente arriscada. Que tu pode perder tudo. Não é ação. É outra coisa. Se você ganha, você ganha legal. Mas você pode se fuder. Pode se fuder. É o que o derivativo? Dá um... É uma... Um exemplo... É uma operação de alavancagem. Como se fosse um empréstimo. Por exemplo, tem hoje cem mil reais, tá? Se tu for numa corretora nativa, eles vão te emprestar seiscentos mil botando teu cem mil em garantia. Tá? Olha que arriscado. Olha que arriscado. Então, por exemplo, tu tem cem mil, o cara foi lá e te emprestou quinhentos mil. Então tu tem... Aí tu pega seiscentos mil, teu cem mil, mais os quinhentos mil que o cara te emprestou, te cobrando míseros um por cento ao mês. Olha só que maravilhado. E é barato, hein? Barato. Aí tu pegou esse dinheiro, tá? E foi lá e comprou Petrobras a dez reais. Deixa eu dar um exemplo só teórico aqui. Certo? Certo. Comprou seiscentos mil a dez reais. Certo? Uhum. Se Petrobras for pra vinte reais, dobrou? Quanto tu ganhou? Dobrou, né? Dobrou quanto? Dobrou seiscentos mil. Sim. Ou cem. É. Seiscentos mil. Aí tu vai lá e paga o empréstimo que tu pagou um por cento ao mês. Já dá o esquentão pra eles. E tu lucrou seiscentos mil. Quanto tu tinha? Cem. Cem. Tu fez um pra seis. Caralho, velho. Agora vamos pro contrário. Então, beleza. Vamos pro contrário. Tu comprou seiscentos mil a dez. A dez. Veio pra cinco. Bolsonaro deu uma canetada na Petrobras, como ele já fez algumas vezes. Derrubou o presidente. Caiu pra cinco. Caiu rápido. Em dois dias caiu pra cinco reais. A corretora te chamou e falou, boneco. E aí? Tu só tinha cem mil. Agora tu tem que pagar trezentos. Tu ficou devendo duzentos no teu CPF. Entendeu? Cara, é muito arriscado isso aí. É muito arriscado. É o que ele falou. Tá desgraça. Isso é uma operação. Por isso que ele foi de dois mil. Isso é um game, né, brother? É um game. Isso é uma operação de trader profissional, de cara que vive disso e tal. Por isso que você foi de dois pra setenta. Exato. Então, esse tipo de operação é o mais comum hoje, de alavancagem. Tem muita gente fazendo alavancagem. Derivativo. Derivativo. Milhares de investidores na Bolsa hoje operam extremamente alavancados. Gente, mas isso é uma loucura, né? Gente corajosa. Por isso que as pessoas... Não, é porque... Ou entende, ou sabe o que tá fazendo. As pessoas começam a aprender, e como é muito sedutor... Nada sedutor, né, Bola? É muito sedutor. Então, por exemplo, na Bolsa hoje tem, sei lá, cem mil caras, duzentos mil caras que operam assim. Desculpa, por exemplo. É tipo assim, Bola. Se você atravessar a rua naquele estacionamento ali, só que tá rolando um confronto numa favela do Rio. Pode ser com a bala que acerta. Tu vai pegar ali a BMW 700. Se você pegar, ela é tua. Se você tomar um tiro, você morre. Você morre. Exato. Mais ou menos isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais ou menos isso. Toma o dinheiro de fuzil. Mas isso acontece muito no mercado de cripto. Então, tu pega dinheiro emprestado e compra cripto alavancado. Só que lá, o negócio oscila 30% por dia, 20%. É muito absurdo. Exato. Então, assim, por que quando a gente escuta essa história, o cara que comprou Petrobras e a Petrobras caiu, o cara não perdeu tudo. A ação só se desvalorizou. É a coisa mais normal do mundo. Se ele esperar um pouco, pode ser que suba. Vai subir. Porque a longo prazo as coisas, as empresas usualmente crescem no Brasil. Principalmente as que têm capital aberto. O que acontece? Por que o cara quebra? Fica devendo? Porque ele pega dinheiro emprestado pra fazer isso. Mas que nem você falou, você foi de 2 pra 70. Sim. E aí como é que você foi pro caralho? Aí eu fiquei, alavanquei e aí fiquei devendo 20. Perdiu 70, mais 20. Fez de novo, entendi. Entendeu? Aí reparcelei essa porra em 36 vezes. Fiquei pagando lá mil reais por mês. Dói demais. Imagina. Fiz várias vezes isso. Então eu demorei 20 anos pra poder aprender a fazer o Paranauê. Você faz até hoje esse Paranauê? Todo dia. Todo dia? Todo dia. Viciadinho, é? Viciadinho. Viciadinho. A carinha dele. Já tem um tratamento para derivativos anônimos? Tem derivativos anônimos? O grupo, derivativos anônimos? Pra largar o vício? Cara, tu ia adorar esse negócio.